Mano, ele tá devorando o cara Corre, 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 corre daí, mens Falou isso aqui, falou Night Bem-vindos a mais um vídeo no canal Dessa vez não vai ser uma gameplay Vai ser um react reverente ao novo filme Do Pop Playtime, velho Com o nosso querido Ugg, Ugg e Quiz e Missy, velho O filme tá tão insano Tão insano Que o Ugg, ele parece ser muito realista Se liga, olha isso aqui, ele é preso aqui Sendo tratado em laboratório, sendo criado em laboratório e tudo mais E vários sangres na parede E velho, esse filme vai ser insano demais Ele tem 10 minutos Eu já fiz react nesse canal várias vezes já Inclusive de Siren Head E é um canal muito bom Que eu sou inscrito há muito tempo já E velho, bora assistir esse novo filme Vamos ver como o Ugg e Ugg tá Vamos ver como a Quiz e Missy tá E como vai ser esse filme Espero que seja insano, porque se tem sanguinho Tem pessoas, tem laboratório Vai ser insano com toda certeza Então vamos assistir Se é novo no canal Gosta de Pop Playtime Gosta de filmes de terror Assim como o Ugg, Ugg, Siren Head Tudo mais Se inscreve aqui no sininho Que eu posto vídeo todos os dias que é meio dia Mesmo se o YouTube não notificar você Por causa dele buga Entra aí que todo dia tá tendo vídeo Beleza? Tá tendo vários vídeos Hoje inclusive vai ter 3, 4 vídeos Não perde Entra aí Prepara sua pipoquinha E assiste todos os vídeos no canal Beleza? Outra coisa Me segue lá no Instagram Que é muito importante Arroba Night Underline Extreme Tá tendo a descrição Segue lá depois que eu assisti o vídeo Beleza? Porque lá eu posto várias coisas legais Muito bom Então bora lá Bora assistir E bora, velho Tava muito ansioso pra isso Sério Olha isso, mano Uou Se liga nisso, velho A Pop, mano Transformada em Monstro Ah não, velho Isso vai ser insano demais Tô até imaginando já Dois anos antes da operação Que operação? Eles tão indo na fábrica? Ah Entendi Praticamente eles receberam uma missão Pra ir na fábrica Desvendar algum mistério E eles falaram Monstro ou não Atirem com preconceito Quer dizer o que? Se eles verem um monstro Ou alguma coisa assim É pra meter bala mesmo Sem dó Caraca, mano Olha isso, velho Oh Help Já era A equipe tá morta Olha isso, mano Eles foram devorados Sério Eles foram devorados Pelo UGG Tipo, já era Mandaram uma equipe lá E a equipe inteira Foi devorada Quase Só teve um Sobrevivente Dentro da fábrica De brinquedos Que isso Que isso, velho O Obi-Wan Que tá devorando o cara Mano, ele tá devorando o cara Corre, corre, corre Cuidaí, Mens Corre Caraca, já começa assim, mano Frenético desse jeito Caraca, mano Nossa, já era Nossa senhora Mano, com toda certeza Isso é uma loucura Mano, ele pega o cara Com uma facilidade E rebenta o cara no chão Com uma facilidade Que velho Você é louco, mano Se eu fosse esse cara Eu nem estaria mais Dando bala nele, não Eu já estaria bem longe dali Ah, ele perdeu o olho Caiu Mataram ele Oh Mano, ele vai morrer Wuggy Wuggy É o fim dele É o fim do Wuggy Wuggy Mano, ele vai... Caiu É igualzinho no jogo Deram um fim No Wuggy Wuggy Mano, deram tanto bala nele Mas tanta Que ele não conseguiu nem sobreviver Foi muito tiro Foi nem um brinquedo normal Sobreviveria Caraca Agora imagina um brinquedo vivo Aquilo ali é o Wuggy Wuggy Pra quem não sabe Ele é um cientista Transformado em brinquedo Foi tanto tiro Tanta bomba Tanta granada Tanta bazucada Que, mano Não teve como Caraca, velho Acabaram com ele, mano Coitado Nossa senhora Que isso, velho Porque a cara dele tá assim Quem que é? É o Kizimisi? Eu acho que é o lacinho dela Olha o lacinho dela, mens Olha o lacinho dela aqui, velho Olha o lacinho Tadinho, velho Nossa, mano Olha a situação dele Dá pra ver que ele é um monstro mesmo Tá ligado? Por dentro Talvez depois que ele caiu Naquela parte do Pop Playtime Que ele cai lá de cima da fábrica E some Talvez ele deve ter ficado assim Quando ele caiu no chão, né? Porque olha a situação desse bicho É um pouco de referência do jogo também Logicamente Que da hora Coitada, mano Coitada, velho Coitada, mano Não chora, Kizimisi Não chora Por favor, Kizimisi A Pop A Pop talvez Traga a vida nele de novo Coitada, velho Coitada Ela deve estar muito furiosa agora Porque muita gente fala Que a Kizimisi É a mulher do Ugg É a irmã do Ugg Quer dizer Eu não acredito Que seja a irmã dele Não faz muito sentido Eu tô achando Que é tipo assim A esposa do cientista Pegaram o cientista Pra fazer a experiência com ele Transformando ele em Ugg E depois pegaram a esposa do cientista Logicamente Transformando ela em Kizimisi Por isso que ela tem Esse sentimento todo por ele Não sei Comenta aí o que vocês acham Caraca, coitado, mano Acabaram com ele Acabaram com ele Olha isso, mano Ele é gigante mesmo Ele tá tipo duas pessoas Nossa Agora vai dar ruim Nossa senhora O que que tá acontecendo, velho? Bazuca, não Errou Mano Mano Sinceramente Nessa briga toda Eu tô do lado do Ugg Ugg e da Kizimisi Porque eles estavam quietos Na fábrica Eles foram lá E mataram o Ugg Então a Kizimisi tem que Pegar todo mundo Na porrada mesmo Minha opinião Essa mina deve ser a principal, né? Nossa senhora Só falta ela Não tem mais Eu acho que ela também vai de base, velho Ela também não vai aguentar Ela também não vai aguentar Ele vai numa bazucada ainda Mano Mano, eu acho que não tinha necessidade De fazer isso Ela já tava caída no chão Eles deram uma bazucada Na cara dela ainda Nossa, arrancaram a pernoca dela, velho Olha a boquinha dela Isso, chega perto dela Mano, a situação Com bastante vítimas, inclusive Mano, o Ugg vai aparecer Atrás dele, velho Não pode ter acabado tão rápido assim Foi muito rápido, tá ligado? Ok Não seria tão fácil assim, não, velho Foi muito fácil Foi muito fácil Onde eu estou? Quem que é essa? O que? O que foi isso? O que aconteceu? Quem que é essa mulher, velho? Por que eu não consegui me mover? Oh, não Não, não, não Quem que é essa mulher, velho? Quem que é essa mulher, mano? Quem que é essa mulher, velho? Será que essa, no caso, é a cientista, velho? Não sei Não sei, porque do nada Tipo assim, a mulher com a arma Tá olhando pra Quizmissi no chão Só que quando Vira pra Quizmissi falar Aparece essa mulher Talvez deve ser a alma Dentro da Quizmissi, talvez Da mulher que foi colocada Que foi transformada em Quizmissi O que que tá acontecendo, velho? Olha o Ugi-Ugi O que que tá acontecendo, velho? Olha lá Caraca, mano É, o que eu falei pra vocês Então, os cientistas pegaram Um cientista que é o principal Transformaram em Ugi-Ugi Pegaram uma mulher E transformaram em Quizmissi Talvez a esposa do cientista É quase certeza disso, velho As animações falam Os filmes falam Provavelmente no Poppli Time 2 Vai mostrar um pouco sobre isso também Que certeza vai ter fitas, né? Será que ela vai dar um fina Quizmissi? Pare ele Por favor Acabar com esse pesadelo E nos libertar Coitada, velho Matou ela Caraca, mano Acabou com eles Acabou com os dois Mas aonde será que tá os cientistas? Deve ter algum lugar Da fábrica Que tem a parte dos cientistas Tá ligado? Porque no caso Dentro do jogo A gente não encontrou Nada a ver com isso A gente encontrou Algumas coisas Algumas teorias Nas paredes Nas tubulações E tudo mais Coisas escritas Por um dos cientistas Mano Então eu acho Que dentro da fábrica Deve ter alguma passagem Subterrânea Alguma coisa assim Que vai levar a gente Até o laboratório principal Onde eles criam As criaturas Talvez lá A gente encontre a Quizmissi Ou até naquela porta secreta Eu não sei Vai acabar revelando No capítulo 2 E eu tô muito ansioso Pra isso, velho E essas animações Esses filmes Me deixa mais ansioso ainda Ah, é a porta da Quizmissi Da Pop Da Quizmissi também Porque é lá dentro Que ela tá, né Dentro da porta Olha isso, mano Olha isso, mano É onde a Pop tá, mano É onde a Quizmissi também tá, né Porque ela tá naquela porta Fechada pelo armário Caraca, velho Não entra aí, mano Não entra aí, velho Não entrem aí, velho O que é isso? Mamãe não gosta de convidados O que é aquele bicho lá atrás, mano? E o capítulo 1 O capítulo 1 Foi de Base Like Bora pra outra parte Aqui, eu não sei o que é isso daqui Se é a continuação Não, eu acho que não É só uma apresentação mesmo Da série Então, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Aqui do novo filme Do Pop Playtime Insano demais Gostei demais Espero que eles continuem Muito legal Fizeram isso Tanto com os Fireheds Que eles mandaram Várias animações Vimos uma história Insana dos Fireheds Com a menininha lá E tudo mais Eu achei isso muito legal Espero que eles continuem A série do Pop Playtime E mostrem Como tudo aconteceu Como tudo apareceu Tá ligado? E tudo mais, velho Então, esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam De vir aqui E se inscrever no canal deles Vai estar o link na descrição Quem quiser acessar Assistir sem pausa Porque aqui é um react A gente vai pausando O mesmo vídeo E vai conversando Então, quem quer assistir sem pausa Acesse o canal deles aí O link vai estar na descrição Deixa seu like no canal deles Que é muito importante também E é isso Espero que vocês tenham gostado Se você é novo aqui no canal Se inscreve aí Ativa o sininho Que eu posto vídeo todos os dias Que é meio dia Mesmo se o YouTube Não notificar você Porque às vezes ele não notifica Entra aí Que todo dia tem vídeo Tá tendo vários vídeos no canal Dez horas, meio dia Duas horas, seis horas Quatro horas Tá tendo vários Então, mano Prepara sua pipoca E passo de assistir no canal Porque só tem vídeo insano Que vocês vão amar Então é isso Obrigado por tudo Valeu Falou e fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí